Quero compartilhar com vocês mais um registro do sítio de mãe. Hoje é domingo, 24 de setembro. É bem cedinho e estamos indo para o sítio. Quase chegando, mãe está indo na frente. É alto para subir, uma ladeira. Fico um pouco cansada. Tudo seco, não choveu por aqui. Os pés de umbu já estão com folhas e flores. Já estão se destacando em meio à vegetação seca. Só tem ele de verde. O Fred está indo também. O Bob e o meu pequeno. Quando ele cansa de andar, ele deita no chão. Não cansou ainda. Provavelmente na volta, ele fica cansado. O sítio do vizinho. Tem uma casinha. Minha mãe. E vamos caminhar. Os cachorros amam. O Fred todo fofo. O tamanho desse rumbuzeiro. É pequeno. Está cheio de flores. Estou conseguindo focar. Acabamos de chegar no sítio. Essa paisagem. Vocês já conhecem. Muitas montanhas. Manhã de domingo. Minha mãe veio colocar fogo. Nos pés de milho seco. Tinha muito. O pai resolveu juntar para colocar fogo. Seria bom deixar para adubar o solo. É um excelente adubo orgânico. Porém, tinha muito. Na hora de limpar a lavoura. Atrapalha. Daí, mãe está colocando fogo. Aproveitando que eu estou aqui nesse lugar. Vou estar respondendo. Um colega de canal. Humberto Vinícius. De Paramirim, Bahia. Em um vídeo, eu mostrei essa paineira. Conhecida como Barriguda. E ele me perguntou se era uma única árvore. Aqui, observando, era uma árvore. Cortaram ela. E aqui são os brotos. Tem bastante brotos. Nove brotações. Eu não tinha observado as sementes. Consegui pegar um pouco para as sementes. Parece um algodão. Bem fofinha. E o vento sai espalhando por toda parte. Parece um algodão. A semente, uma bolinha. E o fogo está chegando perto. É lindo esse lugar. Muitas pessoas gostam. Aqui é o final da roça. Bob vindo. A roça é enorme. Mãe adora roça grande. Mãe está queimando os pés de milho seco. Vou aproveitar para mostrar um pouco. Dessa mata. Vocês gostam de trilhas? Fred. Esse é um aventureiro. Aqui é cheio de bromélias gravatar. Elas são repletas de espinhos. E onde tem essas bromélias, nada passa. Nem os animais. Porque elas têm muitos espinhos na ponta das folhas. Vejam que coisa mais linda. Tem muitas bromélias. As pessoas usam para fazer cerca-viva. No sítio de mãe tem muitas. E esses coquinhos, que são conhecidos como ariri. Esse está com um pequeno cacho e flores. É comestível esse coquinho. Tem um burana. Tem um burana. Um burana tem muitas. E um buzeiro. Meus cachorros. casa de cupim. Quando chove, esses copinhos ficam cheios de água. Serve para os animais beberem. Tem mais bromélias gravatar. É cheio por toda parte. A flor está seca. Essa tem água. Estou com muito medo. Porque ficam rãs. Tenho medo de rãs. Muito medo. Não tem, graças a Deus. Muito linda essas bromélias. Está cheio por toda parte. Essa está linda. Uma burana. Essa árvore é maravilhosa. A coloração é muito bonita. Aqui só tem praticamente bromélias. Não tem outras plantas. A vegetação é rala. Cheguei em outro pé de um buzeiro. Como vocês podem ver. Bromélias gravatar. É cheio por toda parte. Vou virar para vocês verem a quantidade. A quantidade. Minha mãe arrancando a empim para fazer bolo. Não vou arrancar o pé. É para nós plantar uma naiva quando chove. Vou arrancar o pé. Agora está seco. A gente perde a semente. Da arma naiva. Vou plantar. Bob. Só espiando. A terra está seca. Está fácil não. Mas a mulher é forte. Ela está cobrindo o pé de empim novamente. Não vai arrancar o pé. Geralmente arranca o pé. Quando chover ela corta os pedaços dos galhos para plantar. Fazer novas mudas. Tem bastante aqui nessa roça. E ela vai arrancar mais para fazer bolo. É o único bolo que eu sei fazer. Eu sou um desastre para fazer bolos. O bolo de empim eu mando super bem. Vou parar de gravar porque eu tenho que ajudá-la. Vejam que calango interessante. É a primeira vez que estou vendo. Parece uma cobra. Tão bonitinho. A mãe já colocou fogo. Agora ela está plantando sementes de machixe. Geralmente as pessoas plantam sementes de machixe, milho, feijão. Com o solo seco. Para quando chover. As sementes já estão plantadas. As sementinhas de machixe. Está fazendo plantio. E ela gosta de pôr fogo. Ela vai pôr mais fogo ali no mato. Minha morena linda. Meus cachorros. Vou mostrar para vocês. Pede um buzeiro. Pai fez uns banquinhos aqui de madeira. E a paisagem. A cidade. É lindo demais esse lugar. Só sentar no banquinho e ficar apreciando. Essa paisagem. Tenho a casinha. Quando eu gravei o vídeo aqui. O umbuzeiro só tinha flores. Já tem frutos pequenos. Tamanho do umbu. Muita fumaça. É o tamanhinho desse. Bem pequeno. As vedo. E a mulher é do fogo. O cabelo vai ficar impregnado de fumaça. Chegar em casa tem que tomar banho. Lá vai esse cabelo. Porque... Ai que fumaça. Meu Deus. E a mulher não para não. Bem fresquinho aqui. E é isso gente. Vou ficando por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. E aí? E aí?